Deixa o PSOL ganhar, com quem o PSOL vai governar? Eu queria deixar claro o seguinte, primeiro que eu fui vereador duas vezes, conheço a Câmara Municipal de São Paulo, estive lá, conheço profundamente, inclusive, os partidos que estão lá, os vereadores que estão, como que ela funciona, quais são as suas contradições, conheço também a Assembleia Legislativa. Primeiramente, que as ações da Prefeitura não passam necessariamente, todas elas, pela Câmara Municipal. Você já tem uma boa parte da legislação aprovada na cidade de São Paulo, uma legislação que não é cumprida. Então, você tem uma margem de independência em relação à Câmara Municipal muito grande. Lógico, alguns projetos estratégicos você vai ter que depender da Câmara Municipal. Por exemplo, nós, eu apresentaria, um dos projetos que eu apresentaria seria uma revisão da lei orgânica do município, fazendo algumas alterações, entre elas, uma ligada à educação. Eu faria a reposição dos 31% do orçamento para manutenção e desenvolvimento do ensino, que foi uma alteração feita pelo PT. Na gestão da Náxia. Na gestão, eu fui contra, botei contra, fui expulso. Quando você saiu nesse momento, não foi? Não, eu saí, eu fui expulso duas vezes do PT. Fui expulso em 2002, por conta desse projeto. A galera foi expulso, ameaçaram de expulsar, e depois... Até o Lula entrou a seu favor. Eu fui expulso, literalmente, pelo Diretório Municipal. Aí entrei com recurso no Diretório Estadual. E como era a época da eleição do Lula, inclusive, aquilo teve uma repercussão... Nacional, muito ruim para o PT, porque era o momento do Lula. Enfim, o Lula, no primeiro momento, me defendeu. Mas no segundo, ele foi pressionado pelo PT e acabou lavando as mãos. Você vai ter que aprovar. O teu programa de governo, que é progressista, é avançado. Você vai ter que enfrentar a especulação imobiliária do que o Kassab está deixando, as políticas higienistas dos caras e tal. Como é que você vai fazer para ter a maioria, sendo que esses caras vão estar? Você falou, eu vou mobilizar a sociedade contra esses caras. É isso? Exatamente. Você vai ter um projeto, um orçamento, veja bem, um orçamento democrático, popular, voltado para as áreas sociais. Aí você envolve a sociedade, você mobiliza a opinião pública, entendeu? Aí você tem que fazer um trabalho, no primeiro momento, logicamente, de convencimento dos vereadores. No segundo momento, de pressão popular da sociedade. Tem a pergunta da Fru, das comunicações. Como é que vocês vão lidar com a mídia? Você lidou com a mídia grande, né? Para fazer... Mas para favorecer a nossa sociedade. Tudo bem, e agora? E agora já pensou como vidaça? Não, não. Veja bem, você vai... Janásia, tem que regular a comunicação? Tem que regular a comunicação? Tem, tem que regular. Você tem uma mídia fascista, uma mídia direitista que tem os seus interesses econômicos, financeiros, comerciais, ideológicos e políticos e eleitorais. A mídia não é santa, né? A mídia tem que ser regulada, com certeza. A nossa... Veja bem, nós vamos aqui fazer... Nós fazemos oposição. Na Assembleia Legislativa, eu faço oposição, como deputado estadual, faço oposição ao governo Alckmin. E lá nós somos aliados do PT. PT, PCdoB e PSOL. Nós formamos uma frente oposição. Aqui na cidade de São Paulo, nós somos oposição ao Kassab e ao Serra, que é o candidato do Kassab. Então, nós vamos... Por isso que eu digo que o Serra é o nosso principal adversário, porque ele é a continuação dessa administração totalmente desastrosa que nós temos na cidade de São Paulo. O que nós defendemos, acho que tem muito a ver com isso, quando se fala em humanizar a cidade, significa na prática, né? Humanizar a cidade, quem fala muito isso, não fala, ele fala cuidar das pessoas, é o xalita, né? Cuidar das pessoas. É bom disso, de cuidar das pessoas. O Alckmin também diz isso, mas nós entendemos o seguinte, que você humanizar a cidade significa você canalizar os recursos públicos, o recurso do orçamento para as áreas sociais. Você tem que ocupar todos os espaços da cidade de São Paulo com equipamentos públicos de saúde, com casas de cultura, com bibliotecas, entendeu? Com escolas públicas de qualidade e com serviços públicos de qualidade. A partir do momento que o orçamento é canalizado para essas áreas e para esses fins, você melhora toda a sociedade, a cidade melhora, você melhora a qualidade de vida, você melhora o desenvolvimento sustentável. Acho que essa é a grande tarefa hoje do pessoal e das pessoas que querem realmente lutar por uma sociedade mais, uma cidade mais humanizada, com desenvolvimento sustentável. Porque esse orçamento é disputado pelas empreiteiras, pelo grande poder econômico, pela corrupção, pelas máfias que estão instaladas na Prefeitura de São Paulo, pela máfia da merenda escolar, pela máfia da especulação imobiliária, pela máfia do lixo, pela máfia do transporte público, entendeu? Acho que a partir do momento em que esse orçamento é canalizado para o lugar certo, eu acho que você começa a humanizar a cidade, principalmente a periferia da cidade que está totalmente abandonada. Que é possível organizar também uma nova cultura partidária e política no nosso país, na nossa cidade e que é possível também canalizar os recursos públicos do orçamento para as áreas sociais. E essa construção desse novo modelo de política se dá de uma forma coletiva, tem que ter a participação de toda a sociedade, não só dos partidos políticos, mas a sociedade tem que se envolver nesse projeto. Essa é a grande proposta do pessoal, por isso que nós defendemos aqui o tempo todo o choque de democracia na cidade de São Paulo, estimular a população a participar, a participação popular, a participação social e, sobretudo, com uma administração com transparência, ajuda a combater a corrupção, as máfias e a tornar a cidade uma cidade mais justa, mais igualitária e mais fraterna, onde não haja tanta desigualdade e tanto sofrimento. Com Serra, por exemplo, eu quero discutir com Serra, fazer um debate com ele e pegar a privataria tucana, eu vou levar o livro. Você vai, você assume esse compromisso de levar o livro? Não, o que eu mais quero é levar e vou ler trechos do debate para ele explicar. É, eu li isso aí, eu li essa sobre-raba. Eu não vejo a hora de encarar algo, porque ele nunca respondeu. Ele fala só que é um lixo. O Chinado, o vice do Serra, está dialogando aqui com a gente, não olha? Maria Fro, ah, ele está falando com a Maria Fro aqui. Talvez ele esteja mal informado. Alexandre Chinado, que é o vice do Serra e que é, participa muito da rede do Twitter, ele tem muita ligação aqui com esse diálogo que a gente faz na internet também. A política não é do PSDB, é da rede de educação. De qualquer maneira, manda um abraço para ele. A outra recebo, um grande abraço para o Schneider. Ele está contestando a sua informação, enfim, é um debate que... O Schneider está convidado para, em breve, estar aqui, se quiser. O Schneider, o vice do Serra, infelizmente, eu não vi o que venha, mas também estaria. Mas o Schneider, eu acho que topa. Olha aí, Schneider, você está convidado para vir participar aqui de um debate desse tipo. De uma roda de blogueiros. É um vice do Coisa, mas a gente recebe. É isso aí, gente. Obrigado. Valeu a todo mundo que acompanhou, que fez perguntas, que interagiu com a gente aqui. A gente volta em breve. Estamos tentando trazer o Márcio Pochman para um debate aqui semana que vem. Parece que ele vai estar em São Paulo, um candidato a prefeito de Campinas, que tem também um trabalho nacional. O Schneider já está convidado aqui para participar. E aí a gente vai convidando candidatos de São Paulo, aqui da região, que puder. O Freixo, se quiser vir, pode dizer a ele que um dia, se ele estiver em São Paulo aqui até a eleição, está convidadíssimo para estar aqui. Tá bom? É isso, gente. Valeu. Obrigado. Obrigado.